Fala aí umas palavras que você quer que eu coloco na rima, pai. Umas palavras que você quer que eu coloco na rima. Fala aí, fala aí. Não, fala aí, caralho. Então, sai do meu telhado. Pau fofo, pau fofo. Pau fofo, sai do meu telhado. Gangue do ovo. Charutinho, charutinho, charutinho. Cabela macia. Pau fofo. Sai do meu... Blau, blau. Cabecinha macia. Gangue do... é, tropa do ovo. E gangue do ovo, gangue do ovo. O que? O que tem que falar aqui? E a gente tem que dar isso. Vai mandar, vai mandar. Maruco, tem que falar maruco. Tem que esquecer do maruco não, tá maruco? Pai, a rima só sai sem botar a mão pra cima. Pode. Mão pra cima. Mão pra cima, então. Atenção, atenção, Deus abençoe. Eita, cheiro de sumacos. Tá fredendo, hein? E aí, ó. O papo é reto, tá ligado, meu parceiro? Eu vou falar quem tá mandando a rima agora. Sou eu mesmo, nós que tá. Tu sabe muito bem, aqui só tem moleque louco. Respeita a minha tropa, porra. Essa gangue do ovo, moleque é bravo. De verdade, tá ligado? Respeita, vai virar tapete. Sai da frente do blau blau. Moleque é bravo, de verdade. Chego devagarinho. Não entendi por que, mas falaram o charutinho. Aê, meu mano. Tá ligado o que eu te falo? Respeita a porra. Sai daí do meu telhado. Aê. Ei. Se eu já consertei, fica tranquilo, blau blau. Que eu já sei o que eu falei. Sai de cima do meu telhado. Com o seu arrombado. Tu sabe muito bem que a gangue do ovo é um arregaço. Essa é só. Tu sabe, eu não sou louco. Agora eu vou fazer o p*** o p*** o p*** dos outros. Gente, se liga. Olha só o que eu vou falar. Quem tá mandando ao vivo é MC Pitar. Me tira, meu mano. Escuta, por favor. É, Pablau. Seu amor me pegou. Tá ligado, eu não sou tonto. Professor MC Nhonho. Ai, chafinho. Ai, chafinho. Fala, fê. Nós vamos fazer um projetinho. Acabou. Caralho, viagem. Cê é muito brabo, mano. Porra. Cadê, né? Esse mulher voa é pra você agora, mano. Porra. Só faltou o véio do pau fofo. Véio do pau fofo? É. Fica tranquilo. Eu não sou louco. Respeita ele. Tá quase morrendo. Mas sabe quem que é? O véio do pau fofo. Tu sabe muito bem, meu mano. Tá ligado, não se treme. Eu já sei que tu sabe. Cê tô no colo dele. Ei, que... Olha aqui o p*** lá. Levanta a mão aí. Quem gostou tá rimando o DJ. Aê, caralho. Bravo, bravo. Mais que eu tô, caralho. Aê, caralho.